Acabei de ver que tem uma descida na trilha ali agora, vamos se meter numa cilada. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. No outro dia que eu passei por aqui, o rio tava tão de boa que eu fui lá no meio daquelas pedras lá. Conseguem ver que tem uma ilhazinha de pedra ali, agora o rio tá passando aqui né, antes dava pra ir de a pele, agora não tá dando mais. Tomara que o tiozinho das ovelhas não tenha botado elas pra cá, que tem umas ovelhas, mas quando o tio coloca aqui, tem uns cachorro bravo. Já vi. E areia. E aí. 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 Ok. E aí. E aí. para nem pra ler um livro, nem pra fazer nada, complicada hoje em dia, cara, a gente tá, meu, ao vento, não sei se dá pra escutar na câmera, provavelmente deve dar pra escutar. Hoje em dia a gente tá tão ocupado, né, com o celular, com praticamente o celular, né, o computador, a gente nem usa mais quase, mas o celular o dia inteiro. É meio que por isso que eu comecei a gravar vídeo aqui, sabe, no YouTube, tem um conteúdo um pouco mais denso, uma mensagem um pouco mais profunda, a gente poderia, tipo, ter essa troca de ideia. A gente já tem isso lá no Instagram, principalmente no Stories, né, porque o conteúdo do Reels é um conteúdo muito rápido. Então, acho que aqui é o lugar perfeito. YouTube, né, YouTube e TikTok, né, porque o TikTok também tá permitindo a gente jogar um vídeo longo. Olha as montanhas. Ei, meu Deus. Ainda mais linda, cara. Ah, o cara das ovelhinhas ali. Vou mostrar pra vocês. Tchau. Que mapa. Olha lá as ovelhas. Nem sei se dá pra escutar alguma coisa, porque esse vento aí... Vamos subir num castelo lá. Vamos subir num castelo lá. Vamos subir lá, mas acho que não é por aqui. Tô vindo pro lugar errado. Olha que torre louca. Caraca. Lugar. É, não. Acho que eu não tô no lugar certo. Vou pegar a rua certa. Acho que é ali. Eu entrei num lugar errado ali embaixo. Era aqui, ó. E agora vai pra cima. Olha esse lugar. É, não é, não é, não é, não é, não é. Meio. Que cilada. Parei aqui. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, que paraíso. Castelo de ave, ó. Vamos tentar subir lá. Eu já zerei essa subida aqui, só que hoje tá molhada ali. E eu fui pela sombra, tanso. Aí não consegui. Vamos tentar subir aqui, não. Vou filmar, jo. Ah. 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 Descansinho. E vai. Ah. 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 Que sofrido cara Castelão aí Um carro aí Meu Deus, olha isso, olha isso, um castelo gigante, nossa está morta, já esquentou. Agora vamos tentar seguir ali, porque no outro dia eu vim até aqui, mas só fui até ali e voltei. E o meu amigo italiano disse que tem uma trilha ali de mountain bike. Eu não sei se vai subir com a Gravel, mas não custa tentar né. Aí ó, pensa num lugarzinho para tomar banho. Será que nós vamos vir aqui bastante no verão? Vamos seguir. Ali tem uma cancela, aqui é tudo pedra muito úmida, aqui começa concreto, dá para subir já. E eu abri o mapa no Strava e mostro o segmento, deixa eu mostrar para vocês aqui. Muita gente que não sabe né, que o Strava tem essa função. Tipo se você não sabe, será que passa bike ou não passa? Aqui ó, se eu clico em mapa aqui ó, clico em mapa, vem aqui em cima ó, Escolhe se eu quero corrida, clico em mapa e escolhe se eu quero corrida ou bike. No caso aqui eu quero bike. Aí eu aproximo aqui mesmo e vou vendo ó, se tem laranjadinho, né? Se tem essas linhas laranjadas é porque tem segmento ó, clico em cima, olha aí. Veja os detalhes, estou bem no começo do segmento, olha lá. Segue para lá, sobe, vamos ver. Vamos ver até onde a gente chega. Vamos ver. Cidia dá pra pedalar! Oita! Eita, bem úmido E por que que eu parei? Porque tem via descalada aqui, cara Que da hora Altas vias Tudo isso aqui é via Tem chapinha ali, vocês não conseguem ver no vídeo, eu acho Mas tem umas chapinhas vermelhas Ali, ó Vê se vocês conseguem identificar Bem ali assim, ó Umas chapinhas Que os caras colocam de proteção, né Pra escalar Hoje era um dia que dava pra escalar Porque a pedra aqui seca muito rápido, né Pra quem não sabe, a gente Meu, tem via lá em cima também, cara Quase caí Dá pra ver as correntes lá em cima Porque lá no topo os caras botam umas correntes Pra tu conseguir fazer a parada, que se chama Fiquei empurrando aqui E aí E aí E aí Tchau, tchau. Cara, sem dúvidas, um dos rolês mais épicos que eu já fiz na minha vida. Tipo assim, sair pra pedalar, pra onde eu vou, não sei, abre o Strava, dá uma olhadinha nas rotas e acha um pico, meu Deus, olha essa vista, meu Deus, cara, olha, olha isso aqui, galera, não, vocês não estão ligados, vocês não estão ligados, puta que pariu. Vocês estão preparados pra isso? Uma, dois, três, olha isso. Caraca, mano, que monstruosa essa vista. A gente subiu dali, foi lá de baixo, passamos naquela cidadezinha lá embaixo e subimos até aqui. Ah, tem uma cruz lá em cima, cara. Provavelmente deve dar pra subir, porque tá em várias plaquinhas ali de trilha, sabe? Eu acho que a bike mesmo, acho que vai só até aqui. Bike. Então tá uma bike normal, né? Agora os loucos do downhill devem descer por tudo aí, essas montanhas. É engraçado que o cara fica noiado, cara, porque a gente sabe que tem urso, a gente fica olhando pra cada cantinho da montanha pra ver se nada se mexe, pra gente, ó, meu Deus, que lugar incrível. Ah, obrigado, senhor. Segunda-feira, cara, segunda-feira, segunda-feira, tá aqui o pariu. O que que é isso ali? Sei lá se é um refúgio, tudo ali. Ó. Florestal em 2005. Acho que deve ser tipo um refúgio fechado aí. Alguma coisa pra guardar, guardar coisas. Que beleza, cara. Que beleza. Quero ficar aqui. Vou sentar ali em cima e vou ficar aqui bem de boa. Isso aqui é grande, cara. Olha só, a entrada é aqui e lá tem uma chaminé. Ó. Aqui, ó. Tem uma tampa aí. Certo, tem alguém que vem, fica aqui. Ela é tipo guarda forestal, alguma coisa assim. Sei lá. Sei que isso aqui é muito cara, tipo de... Into the Wild, sabe? Não é natureza selvagem. Nossa, mano. Eu até arrepia estar num lugar desse aqui, velho. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Incrível. Que oportunidade. Mais ou menos, né? Vou ficar aqui, sentado uns minutos. Pensando na vida. Ó, óculosinho aí, pra quem tá perguntando. É o Yop. Esse é o modelo Mask Z 2.2, tá? Muito bom esse óculos, muito bom. A gente subiu por aqui, né? A estradinha que a gente subiu lá. Aí agora tem esse negócio aqui que eu mostrei pra vocês. Vamos tentar descer por aqui. Abri o Strava de novo. Vi a rota. E parece que o pessoal sobe por ali e desce por ali também. Então, vamos tentar. Vamos lá. Holy shit. Olha só. Single track fodido. Será que vai? Vamos tentar. Subir aqui não vai. Ah. Acho que vai. Oh. Oh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos pra montanha, sai de casa, caminhar Tá? Não esquece Até a próxima, me pensa, só vai